Que coisa tão ridícula quando se vê um juiz que diz que não teme a Deus, não respeita homem algum, mas tem medo de receber uma bofetada de uma viúva. Não tem medo de Deus, não tem medo dos homens mais fortes, mas tem medo de apanhar de uma viúva. Estranho, não é? Porque o que pode fazer uma viúva contra esse pobre homem? Bem, Lucas capítulo 18 é uma dessas parábolas que nos ajuda a entender o que é oração. A primeira coisa que eu queria chamar a atenção é para isso, um homem forte, de uma boa profissão, é um juiz, é uma pessoa que tem poder, que tem autoridade. No entanto, ele não teme a Deus, não respeita os homens, mas tem medo de uma viúva. É ridículo. O que está acontecendo aqui? É uma falta de juízo espiritual. As pessoas que não rezam, com o passar do tempo, não conseguem mais julgar retamente as coisas. E aqui eu queria recordar para vocês, aquela oração do Espírito Santo, que diz assim, Vim de Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis, segue a oração, e tem um momento que vai dizer assim, fazei que apreciemos retamente todas as coisas segundo o Espírito. A pessoa que reza, é uma pessoa que sabe apreciar corretamente as coisas, ou pelo menos deveria saber. Inclusive isso vai ser a medida da nossa oração, e daqui a pouco vou provar que é assim mesmo. Agora, um homem que não teme a Deus, que não faz oração, pode não temer os poderosos, e teme uma viúva, porque é uma pessoa que não sabe apreciar mais a realidade. Ou seja, o que vem primeiro, o que vem em segundo lugar, o que vem em terceiro lugar. Esse homem perdeu a ordem mental. Não teme a Deus, não teme os homens, mas teme uma viúva. Ora, isso daqui não faz muito sentido, porque ele perdeu, ele perdeu essa capacidade de julgar corretamente. E cuidado, se nós não rezarmos, nós perdemos essa capacidade de julgar as coisas corretamente. A primeira leitura também fala de oração. Moisés tinha que ficar na montanha, e estando na montanha, enquanto seus braços estavam levantados em oração a Deus, Israel vencia contra Amaleque, contra os amalecitas. Quando ele abaixava os braços, sem a oração, então os inimigos venciam contra o povo de Israel. Também fala de oração. No texto da segunda leitura, na segunda carta de São Paulo a Timóteo, o apóstolo também aprecia a sabedoria que está em Timóteo, seu discípulo preferido. Desde a infância conheces as sagradas escrituras. Elas têm o poder de te comunicar a sabedoria que conduz à salvação pela fé em Cristo Jesus. Tudo está falando de oração, de uma apreciação pela oração, de um juízo espiritual pela oração. E tudo isso é muito importante, que nós neste domingo peçamos a Deus o dom, dom da oração, também porque ontem dia 15 de outubro, foi o dia da doutora da oração. Santa Tereza de Jesus ou Santa Tereza de Ávila, ela foi, o Papa Paulo VI, deu a ela o título de doutora da oração em 1970. Santa Tereza de Jesus, ela nasceu em 1515, num tempo assim muito complicado para a vida da igreja católica. Dois anos depois do nascimento de Santa Tereza de Jesus, começa a chamada Reforma Protestante, que começou em 1517, ou seja, o mundo ocidental que estava unificado sob a igreja católica em todos os seus aspectos, por isso nós chamávamos isso de cristandade, porque tudo estava plasmado pela lei de Cristo e na orientação da igreja católica. Em 1517 isso se quebra com a Reforma Protestante. Santa Tereza nasce em 1515, ela morre em 1582, salvo qualquer erro de matemática, são 67 anos de vida. Grande parte da vida de Santa Tereza estará acontecendo o chamado Conselho de Trento. O Conselho de Trento é responsável por grande parte da dogmática da nossa igreja. É no Conselho de Trento que nós temos a definição das escrituras, os livros sagrados, a justificação, os sacramentos, o sacrifício da missa, a presença real de Cristo na Eucaristia, tudo isso vai ficando claríssimo no Conselho de Trento, porque o Conselho de Trento tinha como finalidade combater o protestantismo. Essa era a finalidade do Conselho de Trento, combater o protestantismo. E realmente uma doutrina limpa, clara. E Santa Tereza em meio à confusão do momento, ela vai vendo essa clareza. Eu estou colocando as coisas dessa maneira, porque eu comecei a dizer que aquele juiz faltava juízo, juízo espiritual. Ele perdeu a capacidade de julgar, de considerar as coisas corretamente. Santa Tereza, ela tem, digamos assim, as chamadas três conversões. A última das quais é a mais importante, que é quando a pessoa se determina de maneira bem determinada pela salvação eterna e pela santificação, que é a mesma coisa. Santa Tereza chega a dizer, se não é por Deus e com Deus, não há descanso que não canse. A frase também é muito redonda, né? Se não é por Deus e com Deus, não há descanso que não canse. Porque longe de Deus, o coração humano está perdido. Longe de Deus, a mente humana não julga corretamente, desde o ponto de vista espiritual. Afastado de Deus, o ser humano perde essa capacidade de apreciar as coisas corretamente. Por isso, pessoal, tem temas que para vocês e para mim são muito claros. Mas para os pagãos, não. Para os incrédulos, não. Porque nós temos uma maneira de julgar, de apreciar, que vem do Espírito. E tem que ser assim. Santa Tereza de Jesus, na sua autobiografia, o chamado Livro da Vida, ela dá uma... Eu não diria que é uma definição, uma descrição do que é a oração. Eu acho que essa descrição nos ajuda a entender o Evangelho de hoje, de Lucas capítulo 18, também. Ela diz assim. Oração é um tratar de amizade com aquele que sabemos que nos ama. Vejam que ela coloca a oração no nível da amizade com Deus. Vejamos. Como é que começa uma amizade? Coloquemos, pensemos em três adolescentes na escola. Agora, o grande tema talvez seja as figurinhas da Copa. Então, eu tenho essa figurinha, você não tem. Então, vamos trocar. Aí começa todo um diálogo sobre figurinhas da Copa. Figurinhas da Copa para lá, figurinhas da Copa para cá. Vamos marcar um jogo, vamos jogar bola. Aí começa uma amizade, começa a desenvolver uma amizade. Aí começam, o grupo de amigos de uns, começa a entrar no grupo do amigo de outros. E aquilo vai progredindo, vai progredindo. Se um deles é católico, vai chegar o momento em que ele vai falar da fé e vai levar os outros amigos também para Deus. A amizade é isso. A gente vai entrando na vida do outro. Amizade, por isso a gente não consegue ter muitos amigos. A gente não consegue ter muitos amigos. É natural ter poucos amigos. A gente conhece muita gente, dá bom dia para muita gente, é simpático com todo mundo, alegra-se com todos, é companheiro das pessoas, é colega no trabalho. Mas amigos? Pouquíssimos. Porque os amigos você tem que gastar tempo com eles. Porque amizade é querer as mesmas coisas. Três amigos que querem a copa, que querem as figurinhas da copa, por exemplo, tem que ter um elemento comum, onde nós vamos juntos. Amizade é querer as mesmas coisas e amizade é não querer as mesmas coisas. E eu não consigo ser amigo de uma pessoa que não quer as mesmas coisas que eu. Nem vocês. A gente acaba brigando com esse tipo de gente, muitas vezes. Nós conseguimos dialogar, conversar, sabe? Mas amigos? Amigos? Amigos partilham. Amigos gastam tempo. Amigos pegam o Playstation e ficam horas jogando. Horas falando de copa. Horas falando de coisas que gostam. E um vai influenciando no outro. E se a gente tem um amigo que é muito mau caráter, drogado, bagunçado e não sei o que mais, é possível, é possível que a gente também comece a experimentar um montão de coisas ruins, comece a usar drogas, porque são as más amizades que fazem muito dano. Mas são amizades. Mas se nós temos um amigo pontual, virtuoso, simpático, alegre, gente boa, bom caráter, aquilo também influencia sobre nós. As amizades, elas influenciam sobre nós. Por isso eu estou falando que amigos são poucos. Já dizia Aristóteles, nós não conseguimos ser amigos de muita gente, porque tem que gastar tempo, tem que dedicar, tem que partilhar. Faz parte, é natural. O que Santa Teresa está dizendo aqui? Oração é tratar de amizade com aquele que sabemos que nos ama. Claro, nós não conseguimos ser amigos de todos. Nós conseguimos ser colegas, companheiros e tal. Amigos? Não, a gente não consegue. Analisa a tua vida e veja como você tem quantos amigos. Talvez dá para contar nos dez dedos da mão. Talvez só os cinco. Talvez dois. Talvez um. Porque a gente é limitado. Agora Jesus, ele consegue partilhar as nossas coisas. Jesus sabe dos nossos problemas. Ele como não está limitado, ele pode caminhar ao teu lado. Você pode dizer as tuas coisas para ele. Inclusive se for sobre as figurinhas da copa. Pode contar isso para Jesus também. Ele se interessa por tudo. Ele está em todas as partes. Portanto está também, plenamente, totalmente. Enquanto ele mesmo é pleno, ele também está contigo. E ele consegue te acompanhar. Por isso é possível que ele tenha muitos amigos. Coisa que para nós não é possível. Quem não consegue ter toda essa dedicação, Jesus consegue. Oração é tratar de amizade com aquele que nós sabemos que nos amam. Mas eu disse também que os amigos influenciam sobre os amigos. Vamos fazer uma medida da nossa oração, tá? Vejam só. Vejam só. Se o Pai Nosso que você reza, a Ave Maria que você recita, a Salve Rainha que você ora. se estas orações não estão moldando, forjando, trabalhando as suas ideias, as suas maneiras, a sua maneira de pensar, a sua maneira de querer, as suas ações, então a tua oração não é boa. Não é oração. São apenas recitações de fórmulas mecanicamente aprendidas e mecanicamente recitadas. E não sou contra as orações decoradas. É mais, Jesus Cristo ensinou uma oração decorada, que é o Pai Nosso e que nós vamos dizer daqui a pouco. As orações decoradas são lindas, as orações vocais são maravilhosas, as fórmulas são belíssimas. Mas essas palavras influenciam nas tuas ideias, na tua maneira de querer, na tua maneira de agir. Porque oração é um tratar de amizade. Então o nosso amigo Jesus tem que nos fazer melhores. Se a oração não está fazendo você melhor, então essa oração não está prestando. Vejam só que conceito de oração que Santa Teresa está trabalhando. Oração é um tratar de amizade. Tem que ter dedicação. Oração é um tratar de amizade onde o nosso amigo influencia sobre nós, sobre as nossas ideias, sobre a nossa maneira de querer, sobre a nossa maneira de agir. O natural é que quem reza muda de vida. Quem não reza não muda. O normal é que quem reza de verdade, quem faz oração de verdade, vai recebendo umas ideias que modificam essa maneira pagã de pensar. Vai recebendo uma inteligência espiritual que ajuda a entender que Deus é Deus e que depois vem o amor ao próximo. E que isso vai fazendo você agir de uma maneira cada vez mais equilibrada, mais respeitosa, mais cheia de caridade. Vejam só, a oração não é simplesmente recitação de fórmulas. Defendo as fórmulas e o próprio Jesus as ensinou. E vou dar um exemplo para vocês de como essas fórmulas podem realmente influenciar na nossa vida. Uma das discípulas de Santa Teresa de Jesus foi Santa Teresinha do Menino Jesus. Santa Teresinha certa vez se propôs a rezar o Pai Nosso devagarzinho. Pensando em cada palavra do Pai Nosso. Então ela começou. Pai. E aquela palavra, Pai, sem dizer o Nosso, tá? Pai. Aquela palavra arrebatou o coração de Santa Teresinha. E ela começou a pensar. Deus é meu Pai e eu sou sua filha. Deus é meu Pai e está tudo bem. Deus é meu Pai e se eu sou filha, eu vou cuidar dos projetos do meu Pai. Porque me interessam as coisas do Pai. E ela começou a ficar feliz. A pensar na palavra Pai. A deixar que a palavra Pai influenciasse na alma dela. E veio o gáudio interior. E ela não conseguia continuar o Pai Nosso. Total. Ela ficou 30 minutos com esse Pai na cabeça e no coração. 30 minutos. Se ela for dedicar para cada palavra do Pai Nosso, 30 minutos, vai demorar um Pai Nosso quase que eterno, né? Mas é impressionante como Santa Teresinha rezava, né? As palavras impactavam na mente dela. A oração tem que sermos forjados pela oração. Muita gente pensa na oração só para pedir, para suplicar. A oração é um tratar de amizade com aquele que sabemos que nos ama. Isso é uma dimensão muito interessante da vida de oração. Então nós precisamos do dom da oração. Esse domingo, bem poderia ser um domingo, para implorar a Deus o dom da oração. Não simplesmente a capacidade de recitar muitíssimas fórmulas. Que isso está bem, hein? Não está mal. Mas eu quero que vocês deem um passo a mais. Um passo a mais. E vamos ser forjados pelo fogo da oração. Aí sim, nós teremos percebido e recebido na nossa vida o dom da oração. Então, com esses textos bíblicos e com a intercessão de Santa Teresa de Ávila, a doutora da oração, que a gente consiga dar mais um passo e entender que o nosso amigo Jesus, ele realmente está conosco e influencia em todos os aspectos da nossa vida. se a nossa oração for verdadeira.